O Oliveira Santa Maria realizou mais um bolir. Esta foi a quinta edição, um evento marcado pela participação de produtores de licores que ali participam com a exposição de uma grande variedade deste produto. Ao longo de três dias, foram muitos os motivos para que forasteiros passassem por terras de Santa Maria e convivessem com esta comunidade, ou não fosse esta hospitaleira. Aliás, no Conselho da Famalicão, todas as freguesias têm esta atitude, saber receber bem. A noite de sexta-feira iniciou com a cerimónia de abertura com a Associação de Kung Fu do Minho e as Contratadeiras. Seguiram-se as demonstrações de kickboxing, aerodance e kids' dança contemporânea. O concerto com os quatro claves animou a noite no arranque de mais um bolir em Oliveira Santa Maria. A manhã de sábado abriu com zumba, à tarde o calor apertou e o público procurava uma sombra. Ao final da tarde, o habitual torneio de bossia sénior. A noite foi em grande estilo e pôs tudo a bolir. A música de Gil Cadeias e o desfile de moda levaram muita gente ao largo do mosteiro. A noite finalizou com as danças de Bárbara Ribeiro e com a visita ao Sertame do Presidente da Câmara Municipal de Famalicão e do Vereador do Associativismo e Freguesias. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal, ficou muito agradado com o ambiente que se vivia neste Sertame e enalteceu o facto destes eventos darem a oportunidade de evidenciar a cultura. E agradecer a todos quantos torna possível este projeto, este bolir de Oliveira Santa Maria que se vai já na sua quinta edição e que traz este projeto de permitir que muitos pisem este palco com esta atitude, trazendo o caso da dança, mas também a moda, artes performativas e outras circunstâncias. É um momento de cultura num contexto, de ponto de vista patrimonial, muito forte e muito rico. E deixar-me uma saudação à comunidade de Oliveira Santa Maria. Obrigado pela presença e pela permanência deste projeto. Amanhã de domingo foi dedicada à escolha dos melhores, o concurso de licores tradicionais famalicenses. Foram 14 a concurso e classificados em várias categorias. Frutos, ervas aromáticas, raízes e leite. Na categoria de frutos, os vencedores foram a Quinta das Cortinhas, Prémio Ouro, distinção atribuída ao licor de framboesa e José Eduardo Ribeiro da Silva arrecadou o prémio prata para o licor de groselha. Na categoria de ervas aromáticas, também a Quinta das Cortinhas arrecadou o prémio prata com o licor Folha de Figueira. Na categoria de leite, destacou-se mais um licor de José Eduardo Ribeiro da Silva, prémio ouro para o licor de leite. O enólogo Nuno Grosso presidiu ao júri deste concurso. De salientar que neste evento encontram-se licores de muito boa qualidade. Delfim Abreu, presidente da Junta de Freguesia, fez a entrega dos certificados de participação aos expositores presentes. Para Vítor Pereira, representante da Câmara Municipal, o Bolir tem crescido desde o seu início. Isso deve-se também a todos os upgrades que têm feito todos os anos, têm melhorado todos os anos, tanto na qualidade dos espetáculos como também na composição aqui da feira. Em termos de licor, é um dos concursos fortes aqui no Bolir, aliás já vai na quinta edição. Tem aumentado este número de participantes? O concurso de licores tem sido bem desde o início, desde o primeiro Bolir e tem vindo a crescer ao longo dos anos. O que nós desejamos é que ele seja cada vez mais forte, que o número de participantes seja cada vez mais. Este ano foram sete, o ano passado penso que foram seis. Mas tem vindo sempre a aumentar. Eu defendo que, para termos um concurso de referência, que deveríamos chegar aos 20 licores. O caminho faz-se caminhando, está-se a fazer, tem vindo a ser um sucesso. Vamos tentar com que seja sempre melhorado todos os anos. A recepção ao agrupamento de escuteiros de Oliveira Santa Maria que chegaram do Aganac, as saudades de pais e filhos, eram muitas, e quando tiveram ordem para desmobilizar, os abraços foram muitos. A finalizar o Bolir 2017, a entrega de prémios do concurso de licor, Delfim Abreu, presidente da Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria, estava visivelmente satisfeito com a adesão dos expositores e do público. Tem havido uma evolução constante. Paulatinamente temos criado outras estruturas, de modo a que cada ano tenhamos uma dinâmica diferente. E este ano assim aconteceu. Este ano o Bolir trouxe-nos algumas novidades, não na estrutura geral da feira, do Bolir, mas sim algumas novidades, alguns aperfeiçoamentos e nós temos obrigação de todos os anos a irmos escolhendo alguns ensinamentos, de modo a darmos aquela dinâmica que é necessário para estas mostras associativas. O Bolir é uma aposta ganha. Nós, se é uma aposta ganha, é para continuar. Nós temos algumas atividades que estão neste momento, que estão a ser desenvolvidas aqui na Freguesia, algumas atividades, algumas novidades que foram implementadas por este executivo e nós, quando são novidades que trazem coisas boas para as gentes da terra, são para continuar. E o Bolir é uma delas. Nós tivemos o cuidado de enregistrar a marca Bolir, de maneira que não sejamos copiados, entre aspas. O Bolir vai ser sempre a imagem de Oliveira Santa Maria. O Bolir regressa para o ano com mais uma edição. Até lá.